Hoje nós vamos aprender como fazer a trança bolha, mas alguns chamam assim, tá? Bom, você pega uma lanchinha aqui, pode começar imutindo. Tchau, tchau. Divido em três e faço por cima do outro, pegando uma lanchinha aqui, só aqui de baixo. E vamos para trás. E aí vocês encontram os dois, tá? Pega grandes pins. Você pode amarrar aqui. Deixa solta ou com trança. E aí você pede aqui. Pede aqui. E isso você passa aqui por dentro. Pega um grampinho também. E aí vocês podem soltar aqui. E aí você pode passar aqui. E aí você pode passar aqui. E pronto, fica uma cança bem bonita.